E aí galera, Gordinho na área trazendo mais um vídeo para você e hoje gente, uma receita fácil, deliciosa. E com vocês gente, tá tudo bem? Comigo tá tudo bem. E a nossa receita é o biscoito de polvilho azedo. Então, roda a vinheta! A nossa receita de hoje, gente, era assim, desde a época do império, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e com os escravos, né gente? Infelizmente, naquela época usava a mão de obra escrava e os angolanos... E os angolanos chegando aqui no Brasil, eles tinham, né gente, o costume de fazer biscoito, quitandas, mas o porém, o que que acontece? Na terra deles, eles tinham, né, os seus mantimentos e chegando aqui no Brasil, eles eram escravos, então era muito precário, eles viviam de sobras. E o polvilho, gente, eles foram, né, depois das grandes fazendas latifundiárias, eles começaram a produzir a farinha de mandioca, e com isso, o polvilho também. Então, é uma receita muito fácil, é uma quitanda, assim, mineira, que é simples de fazer, poucos ingredientes, mas que fica uma delícia. Então, vamos para a nossa receita. O gordinho na área, ele está no Instagram, isso mesmo, arroba gordinho na área. Vá lá e seja o nosso seguidor para a nossa receita. Nós vamos precisar de duas xícaras de polvilho azedo, 150 ml de água fervendo, meia colher de sopa de sal, duas colheres de sopa de óleo, dois ovos e 50 gramas de queijo parmesão ralado. Lembrando a todos que a nossa xícara, ela mede 240 ml. Se você não tem uma xícara, gente, que mede, você pode usar o copo de requeijão, tá? Que a medida é a mesma, aquele copo de vidro tradicional, ele também é 240 ml. O polvilho, gente, precisa ser o azedo. Essa receita pede, é uma tradição, mas assim, se você quiser fazer com o doce, vai dar uma outra textura. Mas o polvilho azedo, ele vai ficar com um gostinho diferente, ele vai crescer mais. O óleo, eu estou usando o óleo de soja, você pode estar usando da sua preferência. A água tem que ser fervindo, para a gente escaldar o nosso polvilho. O queijo, eu estou usando o parmesão, aquele de pacotinho mesmo, mas se você não gostar ou não tiver, pode estar usando o queijo de sua preferência. Ou, se você não quiser, pode fazer ele simples, só com o polvilho. Então, vamos começar a nossa receita. O Gordinho Nalha, ele está no Facebook. Vá lá e curta a nossa página. Em uma vasilha, nós vamos começar colocando o polvilho. E nós vamos colocar água fervendo, viu, gente? Então, bem de pouquinho, bem aos poucos, vou mexer. Vou colocar o restante. E vou ficar mexendo para tirar esses grumos. Quando vocês forem comprar o polvilho, gente, vê se compram um polvilho mais grossinho, ele é mais grosso, ele tem esses grumos, ele é mais esfarelento, né? Que olha, está vendo? Que ele é mais grosso. Que o rendimento vai ser melhor, o biscoito também vai ser. Agora, o que que acontece? Se for um polvilho muito fino, gente, na hora de escaldar, ele derrete igual uma enzina. Então, o que que vai acontecer? Vocês vão gastar mais polvilho para dar ponto. Muita gente pergunta, ah, o meu não deu ponto. Porque, às vezes, o polvilho é fino. Então, você colocando tudo de uma vez, principalmente o óleo, ele vai derreter no polvilho. Depois que eu já fiquei mexendo aqui, gente, ele fica parecendo uma farofa úmida, tá vendo? Para facilitar, né? Na hora de amassar, eu já vou colocar o queijo, que é opcional. Vou misturar também o sal. Vou colocar o óleo. Não é muito, é bem pouquinho, viu, gente? É duas colheres de sopa só. E eu vou colocar um ovo. Porque o que que acontece? Dependendo do tamanho do ovo que você tiver em casa, então, pode dar o ponto, às vezes não pode dar o ponto. Então, o ovo engana a gente, né? Depende. Uma semana está de um tamanho, de outra está de outro tamanho. Então, nós vamos aqui, amassando. aqui, pessoal, ela fica, essa massa, tá vendo? Quase um pão de queijo, não fica aquela massa dura, mais elástica. se vocês acharem que sua massa ficou muito mole, aí você acrescenta um pouquinho para ela ficar nessa consistência. Ou então, se você achar que precisa, que ficou muito dura, acrescenta só um pouquinho de água para ela ficar. Assim, olha, tá vendo? Essa massa mais elástica. Então, vamos começar a modelar os nossos biscoitos. Eu estou de luvas, mas se você achar que ela está pregando um pouquinho na mão, então, pega só um pouquinho de óleo, como se fosse pão de queijo, né? Então, eu vou fazer aquele modelo clássico mesmo, tipo, ferradura, né? Aquele, parecendo a letra C, mas você pode estar fazendo o formato que você quiser. Então, eu vou fazer aqui e vou enrolar. Você pode estar fazendo redondinho, o jeito, né? Que você quiser. Eu estou fazendo com as espessuras mais ou menos de um dedo, para ele não ficar tão seco, né? Tão ressecado. E fica uma massa boa de trabalhar. Fica ótima. Já terminei de enrolar. O nosso forno já está preaquecido a 200 graus e eles vão ficar de 30 a 40 minutos. Então, assim que estiver pronto, eu volto com você. e eu volto com as espessuras, né? E aí E aí galera Gordinara de volta com você Depois de 35 minutos Olha como ficaram os nossos biscoitos Gente, e esse cheiro Que fica na casa de biscoito assando Aquela coisa né gente De casa de vó Gente, o cheiro tá uma delícia E agora né gente, sem enrolação Vamos experimentar essa delícia de biscoito E olha como ele cresce Ele fica aqui, olha, macio Deixa eu mostrar a textura por dentro Desse biscoito Olha isso Hum, gente Esse cheirinho de biscoito Que delícia Hum Nossa Gente, se você não deu seu like Já vai dando like Porque essa receita é top, viu gente Que delícia de receita, viu? Nossa Hum Gente, é uma delícia de receita Você viu que passinho, poucos ingredientes né E rende nesse tanto de biscoito Fica sensacional Muito obrigado por você estar conosco Você que tá chegando agora Seja bem-vindo né Como diz, não fica assistindo de cima do muro Venha pra cá Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Que aí você será avisado toda vez que postarmos um vídeo novo E o like né Gente, deixa ele azulzinho pra gente que isso ajuda a divulgar esse nosso trabalho que fazemos com muito carinho Essa receita vai estar na descrição do vídeo com todos os ingredientes e com todas as quantidades Nos comentários, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, o seu elogio que nós vamos responder com muito carinho E agora é aquela hora de muita alegria, a hora do abraço do gordinho Você que deixa o seu nome se dar de estado, o gordinho manda um abraço com muito carinho pra você Terezinha Ferreira, Fortaleza, Ceará Um grande abraço pra você Fera Maria, Fortaleza, Ceará Também, gente, um grande abraço Obrigado, né Por sempre estar conosco e acompanhando o nosso trabalho Maria Aparecida Jardim Laranjeira, São Paulo Obrigado, né Por estar conosco, um grande abraço A Glace Elvange Pato Bragado Paraná Diferente o nome, né gente Um grande abraço pra você e pra todo o Paraná A Regi Oliveira Maceió Alagoas Um grande abraço pra você Maria de Lourdes Anápolis Goiás Um grande abraço pra você e pra todo o Goiás Francisca Frauzino Goiana Goiás Um abraço, né Pra vocês também que acompanham, né E dá esse todo carinho para o nosso canal E a Maria Ramos Gente, ela é de Brasília, mas ela mora no Piauí Um grande abraço pra você e pra todo o Piauí O Gordinho na área, ele vai ficando por aqui Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau, tchau 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 Tchau